Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que em si. Bem-vindos ao meu canal, Débora Brandão. No vídeo de hoje eu venho dar início aos preparativos da festinha de três aninhos da Ayla no tema Confeitaria da Mini. Pessoal, tô muito feliz em dar início a esses preparativos, estava com saudade. O último foi o do Atos, eu acabei não postando a festinha dele, perdi o vídeo, vou tentar encontrar pra compartilhar aqui com vocês. O primeiro vídeo que eu gravei pra dar início a esse preparativo ficou muito longo, então resolvi gravar novamente. A festa da Ayla vai ser no dia nove de março e vai ser o mesmo dia do aniversário dela, que será no sábado, tá? Nós vamos fazer no buffet, porque eu analisei a festinha dela do ano passado e colocando o buffet a domicílio, o espaço que eu aluguei e também a decoração, praticamente saiu quase o mesmo valor, sem contar que a gente trabalha aí com fornecedores diferentes, então é melhor fazer tudo em um único lugar. Eu vou fazer no mesmo buffet que eu fiz a festinha de quatro anos do Atos no tema Homem-Aranha, tem preparativos desse tema aqui pra vocês verificarem, né? Enfim, eu gostei demais desse buffet, eu amo, na verdade, porque eu percebi que os meus filhos, os meus convidados preferem demais buffet que não tenha tanto brinquedos eletrônicos, que é escalada, e lá não tem nada de brinquedo eletrônico, tanto os adultos quanto as crianças conseguem participar, brincar, e na época do Atos, os adultos brincaram muito, porque ele é de escalada, gente, o brinquedão é enorme, enorme, pode adulto, aguenta várias toneladas, então eu achei que a Elinha foi fazer o teste drive do buffet e ela amou, e isso me cativou a fechar lá, a proposta de lá é arvorismo, então não tem nada eletrônico, tem uma piscina de bolinha grande até, porque era isso que eu também queria, uma piscina de bolinha, tem um campinho de futebol, enfim, tem muita coisa legal, e a Elinha principalmente amou o buffet, então a gente vai fechar lá, a gente vai fechar lá? Não, a gente fechou lá, será para 60 pessoas, o aniversário da Elinha de um aninho foi no tema Branca de Neve, foi intimista, né, foi só para a gente aqui de casa, não foi aberto a convidados, somente a gente aqui de casa, família, né, enfim, o de dois anos já abriu um pouquinho mais, só que foi também pequeno e esse vai ser mais ou menos da, serão os mesmos convidados da festinha do Atos, que serão para 60 pessoas. E é isso, esse primeiro vídeo será dos biscoitos que eu fechei com a Luisa, novamente ela fez do PSG do Atos e eu amei o trabalho dela, e aí eu fechei da Elinha também, tá? Vou virar a câmera para compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem, vai ficar bem legal, depois eu venho falar um pouquinho aí da lembrança das crianças, que o primeiro vídeo eu acabei falando um monte de coisa, ficou um vídeo muito longo, então depois quando formo e eu for mostrando as coisinhas, que eu já tenho bastante coisas para iniciar aqui a festinha, para iniciar os preparativos, eu venho falando com vocês, tá bom? Espero sinceramente que vocês gostem, eu quero tê-los aqui acompanhando esse mini preparativos e lá no Insta também, porque todas essas coisinhas já compartilhei lá, porque assim que chegam já faço os stories de compartilho e eu trouxe para cá, porque muitas pessoas me cobram, falam, Debra, estou com saudade, então muito obrigada aí por esse carinho, tá? Então vamos lá, chega de delongas, vamos aos vídeos dos biscoitos. Pessoal, virei a câmera aqui para compartilhar com vocês de pertinho os biscoitos, olha só que lindeza, que imagem mais perfeita. Pessoal, vou mostrar aqui, esse kitzinho aqui, eu comprei a pronta entrega da Luísa, tá? Ela tinha lá, ela me vendeu, então tinha um total de 10 cupcakes, olha só gente, que perfeição, aí eu tenho cupcake com a base rosa, verde, amarela e lilás, ó, lilás e tem o verdinho água, então eu tenho as cinco cores, tá? Aqui o verdinho, eu tenho as cinco cores que eu vou utilizar, que é a palita de cores, né? Que é o rosa, azul, verde, amarelo e lilás. Então eu tenho um total de 10 cupcakes, que eu comprei a pronta entrega dela. Tem donuts também, donuts, eu não tenho todas as cores, só tenho três, ó, dois rosas, dois verdes e dois amarelos. Tem esse aqui um pouquinho maior, tenho esse mini cupcake aqui, que eu achei a coisa mais fofinha. Ela tinha duas fatias de bolo, ela também tinha duas batedeiras, olha só que lindeza, ó, uma verde e uma amarela, dois bolos. Olha que perfeição, gente, deixa eu pegar uma luz boa aqui, olha só, dois bolos. Esse outro modelinho de bolo aqui, ó, que eu fiquei apaixonada, muito, muito lindo. É, macarrons, esse aqui um pouquinho maior, também nas cinco cores, e os menores, tá vendo, ó? É, esses biscoitinhos de coração, tinha também sorvetes, cupcakes, ó, chapadinhos, tá vendo? Esses apliques da silhueta aqui da Minnie, que dá pra usar assim em frente de uma Nutella. Tinha as barrinhas de chocolates, e tinha muito Minnie's, muito Minnie's, ó, pirulitos, marshmallows, suspiros, ó, balinha. Então, dá pra eu aproveitar bastante. E ela me enviou também, olha o tamanho desse cupcake, gente, que perfeição. Muito, muito, muito lindo. Me enviou também. Olha esse aqui, esse Dunitz, enorme. Apaixonada, gente. Apaixonada, olha que lindeza. Isso aqui eu tenho uma unidade, uma unidade. Ela me enviou também essa torre, que eu tava doida, doida por uma torre dessa, pra fazer uma caixa cenário com essa torre, que lindeza. Essa aqui é a menorzinha, e essa é a maior. Aí, quando eu compartilhei lá no Instagram, o pessoal falou, imagine essa torre numa caixa giratória. Apesar que eu não tenho nem ideia de como que faz essas caixas, né, que gira. Que gira. Ai, minha mãe até brincou, se eu vejo uma caixa dessa, eu fico com labirintite. Que ela não pode ver nada girando. Agora, vamos para as peças principais, que foram as minhas. Não que isso aqui não seja, tá, pessoal? Essa aqui eu comprei dela, que já tava pronta a entrega, porque o meu pedido mesmo são essas lindezas. Aí, ela tinha esses aqui, que eu... E ela falou, eu tenho, você quer? Eu falei, opa, com certeza, porque eu não tinha encomendado, né, essas lindezas. Gente, eu encomendei um total de quarenta biscuits, tá? São quarentas. Comprei quinze minis, quinze ailinhas, cinco mickeys e cinco margaridas. Eu vou começar mostrando essa perfeição que ficou esse Mickey. Fala, você não é uma lindeza. Ficou muito perfeito o Mickey, eu fiquei completamente apaixonada. Fez aqui, ó, com o chapéu do confeiteiro. É, aí, cada um tem um docinho, então, aqui tem o macarrons. Esse aqui já tem o cupcake. Esse aqui já tem o donuts. Lindeza. Deixa eu ver que eu tenho mais dois Mickey's. Aqui também tem, só que com outra cor, ó, tá? Ele ficou alto, pessoal, ele tem mais ou menos quinze centímetros, contando já com o chapéuzinho. Tá faltando o Mickey, achei. E aqui também com o cupcake, mas de outra cor, tá? Então, são cinco Mickey's. Claro que dessa vez eu quero ficar com um de cada. Encomendei também a margarida. O meu foco principal é a Minnie, mas eu quis encomendar a margarida, que a Aila gosta demais da margarida. A margarida, ela ficou muito linda também, só que ela ficou menor do que o Mickey e a Minnie, tá? Acho que ela tem mais ou menos uns onze, doze centímetros, contando com o laço, tá? Olha só, também fica em pezinha. Então, eu tenho cinco margaridas com suspirinhos na mão, tá? Aqui, ó. Tem mais margaridas e ali, ó. Mais margaridas. A Minnie, que ficou, deixa eu pegar, opa, ó, eu derrubando tudo, pessoal. A Minnie, a Minnie ficou muito fofa. Ela não tinha referência à questão da roupinha, até porque eu ainda não sei que roupa que a Aila vai usar, ainda estou decidindo. Vai ser no buffet, conforme eu mencionei pra vocês, porém, lá ele não tem nada eletrônico, ele é de arvorismo. Então, tem muita escalada e eu tenho que pegar uma roupa confortável pra Aila. Tinha pensado em pegar um vestido, e aí o Lu falou assim, moço, você tem que entender que vestido vai atrapalhar a Aila. Então, eu tenho que pegar uma roupa confortável, talvez um shorts, uma calça, estilo leg, pra que ela tenha... Que deixa ela bem com a mobilidade, né, pra andar lá pelas escaladas, tá bom, pessoal? Mas, de qualquer forma, ela fez o vestidinho rosa com a venta aqui, representando a confeitaria, né? E aqui o lação, não quis colocar um chapéuzinho, até porque ia esconder esse laço maravilhoso aqui da Minnie, tá? Então, a Minnie foi a que eu pedi mais, foram 15 unidades. Eu tenho 16, porque eu peguei bem um a mais dentro do pacote que ela tinha lá, pronta entrega. Então, eu tenho um total de 16 Minnie, mas a minha encomenda foram 15. Olha, gente, ficou muito linda. Ela ficou mais ou menos do tamanho do Mickey, então eu tenho ela com o Dunnitz. Tenho ela aqui com macarrons, também um Dunnitzinho chapadinho, cupcake, Dunnitz não, né, o cupcake. Deixa eu ver se eu acho a Minnie, que eu coloquei aqui, agora eu não lembro onde tá. Que não fazia parte do meu pacote. Ah, essa aqui, ó. Vocês podem perceber que ela é até um pouco diferente, ó. Esse aqui, essa Minnie, eu peguei dela dentro desse pacote que eu comprei, tá? Que ela tinha, essa Minnie, ela já tinha pronta entrega. Dentro dessas coisinhas que ela comprou, ela fez, na verdade, pra fazer o portfólio dela, inclusive de confeitaria. Então, essa Minnie aqui, eu peguei dentro desse pacote que ela me fez, tá? Desses docinhos. Então, vocês podem perceber que a Minnie, ela é um pouquinho diferente, ó. Ela é até um pouquinho maior. Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar. Mas, gente, tô toda atrapalhada. Segurando uma mão só não dá, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tem quase caí. Ó, gente. É pouquinha coisa diferente, tá? Olha só. Viu? Pouquinha coisa diferente. Então, dessa Minnie que foi a minha encomenda, eu tenho 15 e eu tenho 16, porque essa aqui eu peguei dentro desse pacote aqui, tá bom? E o principal, a cereja do bolo, é a bonequinha representando a minha Ailinha. Gente, minha mãe quando viu, falou, não quero nem saber. Eu vou querer uma boneca dessa, pode guardar. Os outros nem faço questão, mas a Ailinha eu quero ter aqui pra representar ela. Ela conseguiu representar a Ailinha muito, muito, muito igual, assim. Eu mandei uma foto de referência. O cabelinho da Ailinha, ele meio cacheado. Ele não é castanho, ele é castanho claro. Aí, ela fez, ó, do jeitinho que era o cabelinho dela. Ela fez aqui o arquinho, né, com a orelhinha da Minnie e o lacinho. E os olhinhos azuis, igual o da... É igualzinho os olhinhos da Ailinha. Olha só, o vestidinho, conforme eu mencionei aqui da própria Minnie, eu não tinha referência. Então, ela fez com rosinha com avental, tá bom? Então, eu tenho 15 Ailinhas, que eu tinha encomendado 15 Ailas e 15 Minis depois que eu escolhi o Mickey e a Margarida, tá? Então, é isso, pessoal. Essas aqui foram as lindezas. Eu espero que vocês tenham gostado, que venham se apaixonar comigo nesse tema lindo, 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 que é a Minnie. Serão personalizados simples, tá? Eu vi tanta referência, tanta coisa linda, mas os meus personalizados serão simples, tá? Não serão, assim, robustos, cheios de detalhes, caixas com movimentos, geratórias. Não terão isso, tá bom, pessoal? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu like, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo! E aí, pessoal, vocês gostaram? Ai, gente, eu fiquei completamente apaixonada. Muito, muito linda. A Ailinha ficou perfeita, o estilo, a representação dela ficou perfeita. O Mickey, a Minnie, lindo, lindo, lindo. Quando eu fui fechar com a Luísa, eu tinha visto já o portfólio que ela fez desse tema. E isso que me cativou fechar com ela, porque eu gostei demais da Minnie que ela fez. E essa era a minha preocupação, porque muitas das vezes, pessoal, eu vi algumas inspirações, coisa mais linda. Mas o Mickey e a Minnie não ficaram legais, né? Então, o que me levou a fechar novamente com a Luísa foi que o Mickey e a Minnie dela eu amei. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo, porque tem vários videozinhos vindo aí pro canal, desses preparativos, que serão muito lindos. Serão simples, mas serão lindos. Pessoal, eu vi muita inspiração de caixas muito elaboradas. Muitos mesmo, a coisa mais linda. Só que não vai ser o meu intuito, tá? As minhas caixas serão igual ao estilo do Atos. A caixa de MDF, o biscuit e um painel. E em alguns casos, não terá painel. Por quê? Porque eu quero que seja uma coisa útil aos meus convidados. E eu percebi, conversando com um convidado aqui e ali, quando são caixas muito elaboradas, não é produtivo. Não seria uma coisa muito legal pro dia a dia. E eu quero uma coisa prática. Prática. Praticidade. Eu quero uma coisa prática que dê pra pessoa utilizar, guardar bijuteria, guardar pompom, enfim. Então, quando é uma caixa muito elaborada, a pessoa não consegue deixar, por exemplo, no rack, porque pode tomar muito espaço. Então, por isso que eu vou fazer umas caixinhas mais simples, porque eu quero que seja uma coisa útil, tá? Uma coisa versátil, tá bom? E é isso. Eu espero tê-los aqui novamente nesse mini preparativos da fechinha de três aninhos da Ayla, tá bom, ó? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!